E aí galera, beleza, aqui pra mais um vídeo canal e dessa vez os gatilharos, os gatilharos, os maravilhinhos, os gatilhinhos salvadores do mundo. E aí é só galera, olha o que eu quero desbloqueado. É, esse negócio é bom demais, é louco. Eu vou equipar a bazuca e testar o próximo melhor que eu quero desbloquear, ó, que é, parece, é o Rambo, mano, é o Rambo. É o Rambo, moleque, meu Deus. O próximo é o Robocop Cat, o hotel Super Gato e o último é o Capitão. Tá, porra! Dá pra ver que o cara tem bastante comida, mano, meu Deus. Passa do quadrado, passa demais, tem que passar tudo. Mas mano, meu Deus. Não, veja a hora de desbloquear o Capitão de todos. Vamos lá, Marcelinho, vamos continuar a história. Pró, tem boss, estação e parque. Ó, o jogo tem só 30 fases. A gente vai poder zerar, galera. Eu não quero kit médico, não. Não é? É, as dicas do jogo. O Bruninho mostrando como é que se joga. Um é Marcelinho, o outro não é mais nome, mas depois eu vejo. Mano que eu fude de novo. Vamos lá, Marcelinho, gatinho. Ah, defesa. Tá. Deve que eu não escolhi a bazooka, galera, nossa. Não, eu já ia. Ei, Totó, por que você tem que ficar ali, meu Deus? Você tem que ficar ali. Ô, 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 ô. Trivando de balas ali, meu Deus. Tem que ficar ali, meu Deus. Ih, então. Esse moda tem que tá fácil. Eita, por isso. Tá fácil, tá. Tássimos, 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 tássimos. Vai. Um é mesmo. Líder aqui no pecado. Não é que tá ligado lá, por hiero. Não é que tá ligado lá, por aqui. Não é que tá ligado lá. Olha, porque tá ligado lá, por aqui. Não é que tá ligado lá, por aqui. que fácil galera eu vou testar a bazuca com Marcelinho que a galera deve estar tirando essa bazuca por favor pelo menos essa é a defesa o granada é muito bom, mas eu uso pouca mas vamos testar tá porra isso é negócio normal não isso é negócio nuclear mano que que é isso? ai meu deus, sai de mim sai de mim sai de mim ai 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 é só um negócio nuclear agora para a bosta que merdinho morri vamos lá galera agora com a arma melhorada eu dei um upgrade na arma que eu estava mostrando ai usei manguinhas de ouro que eu tinha 4 mil agora fiquei com nenhuma aqui eu também dei upgrade na baixa que eu fiz que estava um upgrade 2 mil eu fiquei sem lar a link eu vou fazer eita eita é essa bazuca meu filho Vambora, galera Vambora, cara, o que o que a gente tem feito desde a sua besteira, então essa é a verdade É uma grima de seringa, sim Domingo de um minuto Uma grima de limonho Para mim, quarto Ai, mãe A gente pode ir até os lados É uma santa ficar aqui Eu acho que o destino era o último do F4 Dead, sério Quem não jogou o F4 Dead, eu acho que o primeiro ta igreirinho Sai! Sai daqui, seus zumbis safados! Come bala, coma, 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 ai! Não, não, não! Mete chumbo, mete chumbo, Marcelinho! Ah, já sei, tive uma ideia, galera! Vamos lá, galera, vamos testar para a quarta santa vez! Dessa vez eu equipei o Marcelinho com a Armarita, hein? Vamos lá, 12, é quase 12! Para com o seu futebol, meu Deus do céu! Olha isso, galera! Vamos ver umas balas aqui, aqui que dá! Não, 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 não! Vai ficar queira, galera! Como eu tenho uma outra, galera? Sai daqui! Sai daqui! Tem muita bala aqui dentro! Nossa! Eu tenho que dar desculpa, meu Deus do céu! essa foi a primeira vez que o Marcelo vai fazer galera galera eu já tenho passado a mesma fase umas 30 vezes e não deu então essa foi a primeira vez que o Marcelo foi ali galera então bem acho que uma faça tão difícil com esses dois filhos de mamãe já era difícil com essa subida da televisão metendo um supapo numa série meu deus metendo um supapo no coitado meu deus o bico chat pack ficar com arma atirando meu deus tá ficando difícil sei que uma hora é nem aguentar mais e acabar falecendo feio e foi que aconteceu galera espero que vocês tenham gostado eu vou tentar passar essa fase off igual que eu passei no Sonic 2 né eu vou tentar se não der desculpe mas é isso galera deixa o like e se inscreve para o canal até mais e iiiiiiii